Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 24 e 25. Esse capítulo é sequência do estudo da semana passada, nos capítulos 22 e 23, que é o início daquela passagem onde Jesus caminha sobre as águas, andando por cima do mar. Então, vamos lá pegar esse estudo de hoje e semana que vem ainda vamos ter mais um estudo para poder terminá-lo. Hoje a gente vai estudar mais dois versículos, que dizem o seguinte. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, aqui é o segundo grande feito. O primeiro foi a multiplicação dos pães e peixes. E aí, logo em seguida, depois ele pedia a multidão, subia ao monte, orar, ele desce e vai ao encontro dos discípulos, através das águas, caminhando sobre as águas. Vamos lá. Palavra-chave. Noite. Primeira palavra-chave que nós vamos encontrar aqui, que está lá, na quarta vigília da noite. Então, é o período de escuridão entre o pôr do sol e o alvorecer. Foi chamado por noite, conforme a gente vê em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 14. A gente está usando essa referência do próprio Velho Testamento, porque eles chamavam de noite. Entre o pôr do sol e a própria escuridão, há um curto período de crespúsculo vespertino, quando as estrelas se tornam visíveis. Os hebreus chamavam esse período de Neshef. E é, evidentemente, a este período que se refere à expressão entre as duas noitinhas, encontrada, por exemplo, no Êxodo, capítulo 12, versículo 6 e em Provérbio, capítulo 7, versículo 9. De modo similar, no fim da escuridão da noite, há um crepúcio matutino que leva a alvorada. E isso era expresso pela mesma palavra hebraica. Língua pobre, como sempre fala, então, às vezes, ela pode significar a mesma coisa. Assim, o escritor diz no Salmo 119, versículo 147, Levantei-me cedo no crepúsculo matutino. Então, tinha o crepúcio vespertino, que era ao anoitecer, e o crepúcio matutino, que era o amanhecer. Então, estamos aqui dando início às palavras-chave, sequência, continuando na noite. Os hebreus tinham uma maneira de dividir a noite, em vigílias. Eles dividiam em vigílias. Quando me lembro de ti no meu leito de repouso, medito em ti durante as vigílias da noite, conforme está no Salmo, capítulo 63, versículo 6. Visto que Juízes 7,19 fala de uma vigília média da noite. Parece evidente que havia três delas nos tempos primitivos. Estou falando de tempos primitivos, isso aí é mais recuando ao tempo de Jesus. Pelo visto, cada vigília abrangia um terço do tempo da noite, entre o pôr do sol e a alvorada. Ou cerca de quatro horas cada uma, dependendo da época do ano. Claro que a gente sabe que no verão, por exemplo, a noite é mais curta. E aí não dá para ser de quatro em quatro. Mas no inverno ela é mais longa da linha de quatro em quatro. A primeira vigília, ela se estendia das 18 às 22 horas. Primeira vigília. A vigília média da noite começava por volta das 22 e se estendia até cerca das 2 da madrugada. E a terceira vigília era chamada de vigília da madrugada, que se estendia de cerca das 2 horas, porque eu sempre falo cerca porque não tinha hora muito certa, da madrugada até o nascer do sol. Durante essa vigília da madrugada, que teve aquela fuga do Egito, do exército egípcio, perseguidora passarem, se há dificuldade na tentativa de atravessar o mar vermelho. A gente lê lá no Êxodo, no capítulo 14, versículos 24 a 28, foi nessa terceira vigília que Moisés atravessa o mar vermelho e que o exército egípcio tem aquele problema, que as ondas vêm e batem contra ele. A gente encontra isso lá no Êxodo, que nem eu falei, no capítulo 14, versículos 24 a 28. E existe uma divisão da noite, que é a divisão romana. A gente viu agora há pouco a hebraica, mas existe uma divisão romana, que tudo indica que era a divisão utilizada na época do Cristo. Pelo menos na época desse domínio romano, os judeus adotaram essa prática grega e romana das 4 vigílias noturnas. Por isso que na passagem fala que na 4 vigília... Mas por que a 4 vigília se os judeus dividiam em 3? Porque eles haviam adotado essa 4 vigília e tinham adotado já o método romano. Muita influência romana, grega da época, sob domínio, acabaram usando. Jesus, evidentemente, se refere a essas 4 divisões quando disse Portanto, mantendo-vos vigilantes, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa, quer tarde do dia, quer à meia-noite, quer ao canto do galo, quer cedo de manhã. Então, as 4 vigílias aí, a gente vê isso em Marcos, no capítulo 13, versículo 35. A vigília, tarde do dia, ela ia do pôr do sol até cerca de 21 horas. A segunda vigília, que é chamada de meia-noite, começava por volta das 21 horas e terminava à meia-noite, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 12, versículo 38. O canto do galo se estendia da meia-noite até por volta de 3 horas da manhã. E foi provavelmente durante esse tempo que se deu o canto do galo, mencionado lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 30, quando fala da traição de Jesus, de Pedro. Finalmente, das 3 da manhã até o nascer do sol, era a quarta vigília, que é chamada cedo de manhã. A gente vê também isso em Marcos, capítulo 14, versículo 25, e em Mateus, capítulo 14, versículo 25, que a gente está estudando, e Marcos, capítulo 6, versículo 48, que fala dessa quarta vigília. Então, a gente já vai observando que o Evangelho aqui, os relatos do Evangelho, quando eles falam de quarta vigília, estão mostrando claramente que, nessa época, os judeus já usavam a divisão romana da noite. Já tínhamos quatro vigílias. Por isso que, quando fala assim, que a gente vai aqui no início do texto, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Ou seja, na quarta vigília da noite, foi que era mais ou menos aquela já no fim da manhã. Já no fimzinho da noite, iniciando-se a manhã. Então, é essa quarta vigília que a gente está falando, que ela começava lá das três da manhã até o pôr do sol. Foi nesse período que Jesus para de orar e caminha em direção aos discípulos, que estavam no barco já andando há bastante tempo na água, já estavam bem avante lá no mar. E, interessante, foi assim, ah, mas por que o barco não atravessou de uma vez só? Uma coisa interessante, que o vento estava contrário. Então, eles estavam tendo dificuldade de avançar, porque o vento estava contrário. A gente vê isso na passagem. E aí, retardou a chegada deles ao outro lado, Jesus conseguiu alcançá-los, caminhando serenamente sobre o mar. Imaginem essa situação. Você se depara, você está no meio de um lago, com o vento batendo no barco, e você olha para trás e vê uma figura caminhando sobre as águas. Deve ter sido uma coisa assim. Inicialmente, dá até medo. Eles ficaram com medo, achando que era algum espírito, alguma coisa. E as pessoas ficaram fascinadas. Que homem é esse? Que homem é esse que consegue quebrar todos os protocolos, quebrar todas as noções que nós temos das leis da natureza? Todo mundo sabe que naquela água você afunda. E Jesus não. Jesus simplesmente caminha. Tira o peso molecular do seu corpo e caminha sobre as águas. Ele interfere claramente nas leis. Ele interfere tranquilamente ali e caminha. A gente sabe que estudando, a gente estudando física, a gente vê as leis da natureza, a gente vê que a lei te empurra para baixo. E Jesus simplesmente seguia tranquilamente, sem qualquer dificuldade. A questão é se Mateus foi aqui assimilado pelos copistas, a João, conforme está em João 6,19, ou a Marco, 6,47. Já, gente, naquela época, o processo de harmonização tomava mais frequente lugar entre os evangelhos sinóticos, do que entre os quatro evangelhos e um dos sinóticos. e que já o paralelo joanino, que é muito superficial, parece que o texto lá, tem alguns textos antigos, é que o melhor explica o aparecimento de outras formas. Alguns textos de moto mostram outras formas. A versão boárica foi parcialmente conformada à narrativa joanina. Diz, O barco estava diante da Terra cerca de 25 estádios. A gente vê em algumas traduções, algumas versões, que os textos são tão diferentes, porque eles foram conformados com outro texto, para que ficasse mais ou menos... O melhor é você ver o texto na sua forma original. Porque quando você vê que eles são conformados, fica uma narrativa muito parecida, e aí você descobre que tem outras que a narrativa não está igual, você vê que foi ajustado aquilo ali para tentar mostrar que não havia coisas desiguais dentro do evangelho. E essa diferença, essa diferença é que mostra a grandeza do evangelho, que são visões de pontos de vista diferentes, falando para povos diferentes. Um falou para os católicos, para os primeiros cristãos da época, outro falaram para os romanos, que eram gentis, outro falou para os gregos, a gente vai observando, e o outro falou para os judeus, a gente vai observando que cada um tinha um relato diferente, e aí, claro, com o relato diferente, a gente vai complementando o evangelho, vai tendo um entendimento melhor. Vamos fazer um pequeno intervalo, e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24 e 25. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. É a passagem que Jesus caminha sob as águas e vai em direção aos discípulos. Nós estamos fazendo o estudo, a gente dividiu ele em três partes. A primeira parte, nós falamos quando Jesus termina a multiplicação dos pães, e aí ele despede os discípulos, manda que eles vão à frente, pegam o barco e vão seguindo ao mar, conversa lá de alguma forma com o povo que estava seguindo Jesus, que estavam lá interessados em revolução política, Jesus despede também. E aí Jesus sobe ao monte, ora e depois vai atrás, na quarta vigília, vai atrás dos seus discípulos. Lá entre três da manhã e o amanhecer foi que se deu isso. E lá no evangelho assim, o barco já estava longe. A viagem foi de Beto Saída, que não deve ser confundida com Beto Saída, Cidade Filipe, André e Pedro, mas era Beto Saída e Julias, que ficava perto do estuário do Rio Jordão, do lado oriental. A gente tem duas cidades, então a gente tem que só entender qual era. A outra Beto Saída, que Marcos fala no capítulo 6, versículo 45, provavelmente com o destino final em Carfanaum, que não ficava muito distante de Beto Saída, como se vê em João, capítulo 6, versículo 17. A distância dessa viagem era de quase equivalente ao mar da Galiléia inteiro. Enquanto Jesus orava sozinho, os discípulos enfrentavam ventos fortes e contrários, que de fato ameaçavam sua vida. E ficaram até, estavam apreensivos que o vento estava batendo, ao contrário, e a gente sabe que o vento contrário e algumas embarcações as faz virar. lá não era um mar aberto, lá era um lago, mas como é um lago muito grande, e naquele lugar o vento se canalizava com muita facilidade, e aí criou essa situação onde Jesus cabia sobre o mar, eles também, a distância era grande, a gente estava falando aqui que não era a Beto Saída, a cidade de Filipe André e Pedro, era uma outra, então era mais distante, eles estavam indo para lá, e aí, claro, com o vento contrário, não foi o suficiente o tempo todo da noite, daquele período todo da noite que eles andaram para conseguir atravessar, porque o vento estando o contrário, você tem mais resistência e o barco anda muito mais devagar, mas Jesus caminha por sobre as águas e chega até os seus discípulos. E a gente falou lá, agora há pouco, sobre a distância que ficava, a distância dessa vida, que era medida em estádios, a gente falou aqui, a questão dos estádios, e essa é uma palavra grega, que é estádium, que traduzida, denota uma medida lineária equivalente a 185 metros, ou 620 pés romanos, ou um oitavo de milhas romanas, e a milha romana, ela equivale mais ou menos a 1479 metros e meio, para a gente entender a distância que eles estavam, a distância que eles estavam de Jesus. Este é o cumprimento aproximado tanto do estádio, campo esportivo, ático, como do romano. A gente vê que é uma medida usada, porque a gente fala, é o estádio de futebol, é o lugar onde tem as medidas que foram estabelecidas através dessa conta romana, do estádio, e é por isso que usa-se muito este termo. O termo estádio, ou estádio, é traduzido por corrida, sendo de um estádio o cumprimento da pista da corrida grega. O estádio da pista olímpica, porém, tinha realmente 192 metros. Então, a gente vê o campo de futebol, o campo de futebol tem 110 metros, e mais a área no entorno, então, se contava aí 192 metros e a medida equivalente era 185, ficava mais ou menos nessa média. Por isso que se coloca o campo de futebol como um estádio. Nesse tema, a gente fala assim, ah, mas por que surgiu o estádio de futebol? Devido a essa medida utilizada pelos romanos, pelos gregos, que dá essa visão para a gente. E aí, os milagres, esses milagres que aconteceram. Os paralelos, acham-se em Marcos, no capítulo 46, versículo 45 a 52, e João, no capítulo 6, versículo 15 e 21. Sendo esse milagre um daqueles registrado por três dos quatro evangelistas. A gente vê que o único que não cita ele é Lucas. Ele está em Marcos e está em João. Nos evangelhos, só para vocês terem uma ideia, há onze milagres registrados por três evangelistas. somente um milagre registrado por todos os quatro, que foi a multiplicação dos pães para cinco mil homens. Seis milagres narrados por dois dos quatro evangelistas. E dezessete milagres registrados por apenas qualquer um dos quatro evangelistas. Então a gente vê a quantidade que tem por aí. Os quatro, só a multiplicação dos pães para cinco mil homens. Esse, 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 está nos três. Então, e só tem onze desses, a gente fala milagres, esses feitos que estão registrados. No total, gente, há cerca de trinta e cinco desses feitos de Jesus, os ditos milagres. Especificamente narrados pelos evangelistas. Não incluindo muitos outros que são mencionados apenas por alguma declaração geral, que existem as histórias que são foras do evangelho. Tem o didácter, tem algumas coisas que trazem algumas outras informações. que ficou o conto do próprio povo, mas os evangelistas não registraram. A gente está falando dos registrados. Tem algumas coisas que a gente vai encontrar nos evangelhos apócrifos, mas estão fora do canon do evangelho atual, que é aceito, que são os quatro evangelistas. Os outros ficaram de fora, então a gente não pode incluir os outros nisso aí. Este milagre, como a multiplicação dos pães, tem atraído muita atenção, bem como grande número de interpretações. Eu vou falar aqui as principais para que a gente possa ver. A primeira interpretação, às vezes denominada de monofísita, conforme os monofísistas, ensinavam que Cristo possuía apenas uma natureza composta da divina e da parte humana. Parte da igreja cópita manteve essa crença. Essa interpretação diz que o Filho de Deus exercia controle sobre os elementos da natureza por ser Deus e homem. É aquela visão de Jesus e Deus. Essa doutrina não dá muita importância à natureza humana de Jesus e pode incluir a ideia do docentismo, palavra que vem do grego, que significa perecer, que indica que o corpo de Cristo nessa aparição era apenas uma miragem e não um autêntico corpo humano. Entretanto, o texto indica aqui que Jesus não somente tinha poder sobre as formas da natureza, mas também sobre o seu próprio corpo. A Escritura ensina que Jesus foi homem verdadeiro dotado de corpo humano, gente. Você não pode cair nessa visão rostenista que diz que Jesus veio só em corpo espiritual. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. A segunda. Outros pensam que a ocorrência foi modificada pelo autor do Evangelho e que representa um acontecimento comum onde não houve milagre, mas que a tradição floreou o incidente. Parece que seria melhor dizer, pelo menos havia mais razão nisso, que a ocorrência foi inventada por Mateus ou dos três autores, ou pelo menos menos que isso foi aceito por três pessoas, que foi Marcos, Mateus e João. Pois é difícil entender como um acontecimento sem nenhum elemento fora do comum poderia provocar tantas modificações da pôr de transformar-se em um dos milagres notados de Jesus. É o que eu falo de desconstruir o Evangelho através de algumas artifícios, de criar situações, de dizer que não foi bem assim. A gente vai desacreditar no próprio Cristo. Uma outra, o intérprete sugere que Jesus apenas nadou. Essa interpretação, porém, refuta-se a si mesmo, porque fala que Jesus andou. O próprio texto diz, mas há aqueles que dizem que ele foi nadando. Se foi nadando, por que eles falaram que ele estava? E quando a gente vê que Pedro andou também e depois afundou, a gente vê que essa questão do nadar não bate. Outros oferecem a interpretação mitológica, uma história marinha, como muitas outras, com possíveis reflexos de Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14, capítulo 6, versículo 6, e algumas outras, além de certos mitos estrangeiros, que alguém tinha criado uma história mitológica. Também não dá nem para ficar pensando nisso. Alguns pensam que Cristo manifestou poderes especiais, inerentes à natureza superior da sua corporidade. Corporalidade. No entanto, as Escrituras nunca indicam que Jesus tivesse um corpo diferente do homem comum. E sua morte parece deixar bem patente isso, bem claro isso, gente. O corpo de Jesus era um corpo comum. A maneira como ele lidava com o corpo comum dele é diferente, muitas vezes, da gente. Mas era bem claro isso. Alguns expositores interpretam a história como se for uma alegoria que apenas anota certas lições espirituais. sem aceitar a narrativa como um acontecimento histórico. Foi uma alegoria criada por Mateus e depois copiada pelos outros só para criar uma... passar lições espirituais. sabemos, né, por incidentes modernos de pessoas chamadas as sonambúlicas que andam ao redor estando em estado de sono, de transe, que conseguem andar sobre a água e não é algo impossível para a natureza humana. A gente sabe que tem contos disso. Outros, mesmo não estando em estado de transe, têm demonstrado essa habilidade. A gente vê isso. que tem hindu que consegue flutuar, tem histórias. A gente tem algumas pessoas que não acreditam. E isso deve ser incluído nas mentalizações psíquicas. Não estou nem falando de espiritismo. O meio de estudo psíquico mostra essas coisas. Pelo menos parece que essa façanha não é impossível à natureza humana sobre determinadas condições. Isso fica claro. Alguns expositores não aceitam essa ação como a possível à natureza humana, mas pensam que essas pessoas devem contar com a ajuda de algum poder externo como o dos demônios e alguma coisa assim. Assim, a natureza humana cada vez mais está se apresentando para a humanidade. Está mostrando a capacidade que tem para a humanidade. Lembremos que os antigos atribuíam o relâmpago e o trovão a deuses bons ou maus. Em geral, gente, os estudos psíquicos ilustram o fato de a personalidade humana ser muito mais poderosa do que se tem pensado até hoje e que suas possibilidades parecem quase não ter limites. A gente, cada vez mais, a própria ciência está buscando os estudos psíquicos. Isso seria mais evidente não for o peso e os efeitos dos vícios morais dos quais Jesus estava isento. Tu vê, mesmo com os vícios morais que quem está aqui na Terra tem algum, algumas pessoas conseguem mostrar forças psíquicas. Eu falo, imagina o Cristo que está isento disso. A imagem de Cristo, o homem, adquirir muito maior poder do que a capacidade de caminhar sobre as águas. O homem adquiriria muito mais poder. Não nos esqueçamos, gente, de que os poderes por ele adquiridos no decorrer dos milênios, temos que lembrar isso, tornavam-se expressões permanentes de sua personalidade. A gente vê lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, Paulo falando sobre isso. Aquilo que Jesus tem é permanente dele, não foi alguém que deu naquele momento para ele fazer, aquilo faz parte da natureza dele. Ele conquistou aquilo no decorrer dos milênios. Alguns interpretam que Jesus realmente não andou sobre a superfície do mar, mas que somente dava aos discípulos a impressão de andar sobre o mar, quando na realidade andava sobre a terra, à beira mar, ou então em águas muito rasas. O próprio texto, gente, no entanto, impossibilita essa interpretação. O grego diz que ele andou sobre o mar e seria impossível fazer isso significar sobre a terra ou em água de pouca profundidade. As palavras são muito diferentes. Por semelhante modo, o incidente da tentativa de Pedro em fazer a mesma coisa e o fato de eles terem conversado ilustra a impossibilidade de se crer que essa conversa e a atitude de Pedro tivesse lugar enquanto Jesus ficava em terra, ao passo que Pedro estava a muitos estádios da terra. Então, vamos desconstruir tudo isso. É, gente, ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai terminar esse estudo e vamos dar continuidade a ele na nossa Rádio Rio de Janeiro. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro